Caro Marco, querida Beatriz, hoje vocês adentraram nesta igreja para iniciar uma nova vida. Faço recordar que vocês entraram separados, acompanhados de seus pais, mas daqui a pouco vocês sairão juntos. Isto é um sinal de que apenas está começando uma vida. E por que digo uma vida e no singular? Porque a partir de hoje, não mais é a vida do Marco, não mais é a vida da Beatriz, mas sim a vida de um casal. Que Deus abençoa, que Deus une e que o amor de vocês, o amor que os uniu, este amor é a manifestação do verdadeiro amor que existe, que é o amor de Deus. Marco e Beatriz, Viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Marco, te recebo, Beatriz, por minha esposa. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestaste perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Toda vez que eu chamo, Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor Acho que estou mais de mim de você Mas você não passa O meu amor O meu amor I promise that I'll hold you when it's cold out, When we lose our winter coats in the spring Cause lately I was thinking I never told you That every time I see it My heart sings As we lived at the carnival in summer Scared ourselves to death on a ghost train And just like every ferris wheel stops turning Oh, I guess we had an expiration date So I won't say I love you Cause every time I saw you I got nervous Shivering and shaking At the knees And just like every song I haven't heard yet And just like every song I haven't heard yet No, I didn't know the words in front of me Youも I don't laem I don't know the words I remember Uh, I didn't know you I don't know you